Alô moçada namorada do carro, vamos lá nascer pro novo dia Maravilha Que maravilha, você disse em poeta Paulo Guanzolini no texto da poeta E a música de hoje traz Hoje traz Derramando a sua arte, Deus me pague As suas obras não esquecerei jamais Maravilha Que maravilha, você disse em poeta Paulo Guanzolini no texto da poeta E a música de hoje traz Hoje traz Derramando a sua arte, Deus me pague As suas obras não esquecerei jamais Foi assim Foi assim que começou No Bucatã, o menino se encantou E seguindo o seu caminho, sempre sozinho Em vez de mata, viu o que ele encontrou Ei, cadê você? Fui procurar o jacaré O lagarto e a cobra venenosa Ela não pode, que me faz doer Ei, cadê você? Fui procurar o jacaré O lagarto e a cobra venenosa Ela não pode, que me faz doer E de noite, de noite, de noite Eu morro a cidade em busca de paz E de amor Uma triste cena aconteceu Que abalou meu coração Na avenida São João Oh, 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 oh Ai, que saudade que me dá Vai deixar, vai deixar, vai deixar Vou deixar a lina me levar Vou deixar a lina me levar Levanta, sacode a poeira E da boca por cima Entra na roda Quero ver você sambar Maravilha! Que maravilha! O cientista e coeta Paulo Gonzale e no verso da poesia A mocidade hoje traz Hoje traz Derramando a sua arte Deus me pague As suas obras não esquecerei jamais Maravilha! Que maravilha! O cientista e coeta Paulo Gonzale e no verso da poesia A mocidade hoje traz Hoje traz Derramando a sua arte Deus me pague As suas obras não esquecerei jamais Foi assim Foi assim que começou No portatão O menino se encantou E seguindo o seu caminho Sempre sozinho Em grandes matas Vendo o que ele encontrou Ei, cadê, vai? Ei, cadê você? Fui procurar um jacaré Por aqui a corda venenosa É a robótica que faz doer Ei, cadê? Ei, cadê você? Fui procurar um jacaré Não seeking I sube procurar um jacaré E você acredita que já tira um jacaré Eu sei que matou 이라 você